Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga. Que bom ter você nesse domingão, né? Hoje, dia 20 de agosto de 2023. E olha só o que a gente preparou para o Agro Record de hoje. Confere. Queijo suíço produzido aqui no estado? Isso mesmo, gente. Você vai conhecer uma propriedade em Ouro Verde de Goiás que importou a receita da Europa e a produção é de altíssima qualidade. No campo, o futuro já chegou e a tecnologia que vem do céu tem mudado o cenário rural. Os drones são uma mão na roda na agricultura e ajudam desde o mapeamento até a pulverização. Segurança no campo, batalhão rural muda a realidade na vida do campo, viu? Trazendo mais tranquilidade para o produtor rural. E a nossa receitinha de domingo, olha só, é uma panelinha com bacon, linguiça e carne de sol. E além de mandar muito bem na cozinha, ele também manda muito bem na música sertaneja. É o Eduardo Perro. Escuta só. Animou aí, né, gente? Então vem junto que o Agro Record está só começando. Viu aí o drone? Pois é, eles chegaram com tudo no agro. No campo, o futuro já chegou e a tecnologia que vem do céu tem mudado o cenário rural. Eles são uma mão na roda na agricultura, ajudam desde o mapeamento até a pulverização. E ainda colaboram com a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade. Esse drone é de última geração. Pesa 30 quilos sem carga e tem uma autonomia de voo de 14 minutos. O compartimento de carga é para secos e líquidos. Isso significa que pode ser usado tanto para fazer pulverização ou para semear. Ou seja, é um super drone de agricultura de precisão. Ao observar o equipamento em atividade, dá para ver a névoa de defensivos. E o vento das hélices ajuda a espalhar bem o produto na planta. O Frederico resolveu investir nesse ramo e hoje trabalha com drones. As vantagens são muitas na agricultura, principalmente em lavouras de soja, milho, sorgo e milheto. Sim, o drone veio para revolucionar o mercado, trazendo mais rendimento para o produtor, gastando menos produto, tendo uma aplicação mais localizada. Essa foto foi feita por um outro drone, o de mapeamento, e mostra o resultado da eficiência. Na imagem ao lado, foi feita por um pulverizador convencional, também chamado de autoporte. As barcas dos pneus do trator estão na plantação e a lavoura não está tão uniforme. Do outro lado, a aplicação foi feita por meio de drone. A lavoura está mais verde e uniforme. Isso significa que a tecnologia do mapeamento da área é fundamental para que a cobertura seja 100%. Tem três formas de fazer, com controle circulando na área, com drone menor, depois joga no software e joga no drone agrícola e com o próprio drone agrícola. E aí, depois de fazer o mapeamento, você configura aqui a vazão, tudo certinho, e o drone já faz a pulverização sozinho. Ele levanta automaticamente, quando ele tiver acabando a cauda, ele retorna para a base, você troca a cauda, troca a bateria, enche de cauda, troca a bateria, e ele continua onde ele parou, não sobrepondo faixa, é bem prático. Para quem pensa que os equipamentos voadores não rendem no campo, se engana. Segundo o engenheiro agrônomo e coordenador de aviação agrícola remota, enquanto um pulverizador convencional consegue fazer no máximo 130 hectares num dia, o drone agrícola pulveriza uma área de até 200 hectares. Os drones estão cada vez mais presentes no campo. Eles são capazes de fazer o monitoramento da biodiversidade, combate a incêndios florestais. Os bombeiros usam essa tecnologia como aliada no combate e preservação do meio ambiente. Os veículos aéreos não tripulados também são essenciais na exploração dos recursos naturais, bem como na coleta de dados para pesquisas científicas e também o mapeamento das áreas protegidas, como reservas e nascentes. Esse drone pequeno que a gente fala é um drone que vai sobrevoar mais alto e vai entregar para a gente uma fotometria, que é toda a visualização da área. Tanto para pulverização quanto para tomadas de decisões em reflorestamento e outras formas, esse drone consegue entregar para o agrônomo o cara que vai coordenar esses mapas para fazer uma aplicação localizada ou um plantio ou outra forma. Os drones podem ser considerados de tecnologia limpa, já que precisam apenas de eletricidade para funcionarem e não necessitam de combustíveis. Com isso, não emitem poluentes. Dessa forma, colabora novamente com a criação de uma modalidade que preza pela sustentabilidade. Sustentabilidade, uma palavra que vai de encontro com a regra do agro brasileiro. As propriedades estão investindo cada vez mais em sustentabilidade. De acordo com o Senar Goiás, esses equipamentos voadores têm um grande potencial de colaborar com o meio ambiente. Esse é o caminho que a gente já vem realizando e já vem observando no presente. A gente não fala nem que essa é uma tecnologia do futuro, essa é uma tecnologia do presente. Os drones mais modernos vêm com pulverizadores de alta tecnologia acoplados, pensando, por exemplo, numa pulverização de uma área, identificando o que cada talhão vai precisar sem ter que fazer isso de uma forma ampla e generalizada. Isso gera economia para o produtor, é o que a gente chama de agricultura de precisão. Mas também no uso dentro da pecuária, na identificação dos animais, na demarcação de preferências dos animais e até na própria ambiência, pensando no bem-estar animal. Os mercados são realmente quase que inesgotáveis. Essa tecnologia tem ajudado a polícia a monitorar nascentes, cursos d'água e áreas degradadas. O drone tem sido utilizado para a adoção de medidas preventivas, de conscientização, quando se verifica, gato, lavoura em área de preservação permanente em nascentes. O Senar Goiás tem um portfólio de cursos de drone. O objetivo é capacitar quem vive no campo. A gente tem um treinamento inicial, que é o treinamento de pilotagem de drones, onde esse participante vai aprender o básico de pilotar, como funciona, como é a legislação básica do mercado voltado para drones e começa a utilizar esses equipamentos. Em sequência, ele tem um outro treinamento disponibilizado, que é o treinamento de monitoramento, onde ele aprende a fazer o básico com o uso daquele drone que ele já sabe pilotar, monitorar áreas. E um terceiro treinamento de processamento de imagens, onde ele vai aplicar com a forma ainda mais elaborada para o uso dentro tanto das cadeias de pecuária ou das cadeias agrícolas, esse drone e o tipo de imagem que você pode fazer utilizando esse drone. Muitas vezes os produtores rurais adquirem os drones, mas de acordo com Augusto Batista, está faltando mão de obra no mercado, ou seja, pessoas capacitadas para operar esses equipamentos agrícolas. Bom, hoje a gente tem uma demanda muito alta por profissionais qualificados, porque é uma tecnologia que requer muita qualificação, entendimento para que seja operada de forma correta e trazer os benefícios para o autor. Então a gente vê uma crescente aí no mercado muito alta de demandas de profissionais, de pilotos, de coordenadores de aviação, que entendam de tecnologia de aplicação, para estar desenvolvendo essa tecnologia mais eficiente no campo. A porta de entrada para novos profissionais é o Senar Goiás. Os cursos têm reconhecimento no Brasil inteiro e são de alta qualidade. A gente ainda também tem um novo treinamento que saiu esse ano, que é o nosso novo treinamento de uso de drones agrícolas para pulverização. Pensando naqueles drones que são a última tecnologia do mercado, que realmente vão trabalhar na pulverização agrícola, um outro tipo de equipamento. Você viu aí, né, gente? O futuro já chegou, já é o presente. E como é importante se capacitar e entender das novas tecnologias também, porque elas são aliadas do campo. E é sobre esse assunto também, capacitação e educação, que a gente vai falar agora no nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Bom, até o dia 25 de agosto, as inscrições para a Academia de Formação do Senar Goiás. A iniciativa, em parceria com o IEL, está selecionando estudantes no último período do curso e recém-formados e formados também em várias áreas do agro. E olha, a gente tem bolsa de até 2.500 reais. Vou falar mais com o superintendente do Senar Goiás, o Disseu Borges, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia. A gente viu a matéria dos drones, né? E a gente está falando também de capacitação de oportunidades. É isso que esse programa traz também, né, Disseu? É, exatamente. A Academia de Formação do Senar, em trazer uma oportunidade, principalmente para os acadêmicos da área de ciências agrárias, para que eles possam se preparar e, quem sabe, ingressar na carreira de colaborador do Senar, seja para técnico de campo ou estrutoria. Haja visto que nós temos aí um setor, o agronegócio está numa pungência, numa expansão de áreas agrícolas. Então, nós estamos com muita demanda de estruturas na área de máquinas agrícolas, de tratores, coleteiras, uniportes, assim como técnicos de campo. Então, nós estamos criando essa academia, que é através de uma bolsa de estudo, tanto o acadêmico nas últimas, últimos períodos, assim como o formado possa ter essa oportunidade de se ingressar no Senar Goiás. Pois é, olha, a gente tem um QR Code aí na sua tela para você apontar a câmera do seu celular e já se inscrever. Essa inscrição, ela é de graça? Como que vai funcionar essa capacitação? Pode durar seis meses, mas pode durar menos, né, Disseu? Exatamente, o período de até seis meses, onde ele tem que cursar as 360 horas, que é um pré-requisito. Então, as inscrições estão abertas aí no site do sistema faeg.com.br, onde quem tiver interesse, esse acadêmico na área de ciência agrária, de todos os cursos, seja esotecnia, veterinária, agrônica, técnica agrícola, procure lá o site, tem todo o cronograma, as regras, para que ele possa participar, seja ele cursando o último período ou recém-formado, e aí, através dessa carga horária, ele poder se tornar um instrutor do Senar Goiás. Pois é, e o que é mais interessante é que essa pessoa pode ser contratado depois. Agora, o pessoal que está assistindo a gente, quais são os cursos, alguns que englobam aí, que é que esse estudante pode participar dessa oportunidade? Então, todos aqueles voltados a áreas de ciências agrárias, como eu citei, o zootecnista, agrônomo, veterinário, técnicos nas áreas de agronegócio, agrícola, enfim, é um leque muito grande que nós estamos abrindo aí para que esses acadêmicos possam ingressar nas atividades aí que nós estamos dando essa oportunidade. Disseu, e essa iniciativa é uma parceria com o IEL e vale para todo o Estado? Exatamente, vale para todo o Estado. No edital tem todas as regras lá, mostrando aí, principalmente, alguns municípios específicos nós temos, mas a grande maioria, principalmente para técnicos de campo, é para todo o Estado. Agora, mais voltado para as áreas de maquinário, então, nós temos alguns municípios específicos, como Rio Verde, Cristalina, Goianésia, onde tem uma maior concentração desses cursos e no qual ele vai poder acompanhar e cumprir essa carga horária de 360 horas. Que legal, obrigada, viu, pelas suas informações, gente, já aproveita essa oportunidade. Olha o QR Code aí na sua tela, informações, telefone, site. Se você não conseguir acessar, né, liga lá que o pessoal vai te dar esse apoio e aproveita, viu? Porque você vai ensinar e vai dar essa assistência técnica. Você é o futuro do campo, né, Disseu? Exatamente. E esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Gente, nosso primeiro intervalinho não vai sair daí, porque daqui a pouco o batalhão rural muda a realidade no campo e ainda, produção de queijos suíços aqui em Goiás, gente. Essa receita importada da Europa, ó, e de altíssima qualidade. Já já a gente conta, desde o manejo na propriedade até aí, o queijinho pronto na sua mesa. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo, agradecendo a sua companhia. Lembrando que você pode rever o programa na íntegra, logo após a exibição, ele vai para o YouTube. Já acessou os nossos canais no YouTube, canal da Record TV Goiás? Vai lá que o Agro Record está inteirinho e você pode rever todas as reportagens, inclusive a receitinha, viu, gente? Vamos falar de oportunidades agora? Pega o papel, a caneta, o celular e olha só, anota aí, oportunidade para você se colocar no mercado do agronegócio. Tem vaga para curso de hidroponia pela FAEG em Aparecida de Goiânia. Esse curso acontece de 24 a 26 agora de agosto. Mais informações no telefone que aparece aí na sua tela. Temos mais oportunidades. Vamos ver agora, é curso de operação de tratores e regulagem de implementos. Esse curso acontece em Formosa, o período é de 28 a 30, viu, gente? Informações aqui, na sua tela, telefone 61, telefone aqui na sua tela. Tem mais oportunidades? Tem, agora dessa vez curso à distância. Eficiência na gestão do rebanho de corte. Como eu falei, educação à distância e a carga horária de 20 horas. Informações nesse site, ead.senargo.org.br. E aí você vai lá e agarra uma dessas oportunidades. Lembrando, gente, que esses cursos aqui são totalmente de graça, viu? Olha só, gente, deixa eu falar com você. Recadinho agora. A melhor picape que você vai encontrar é a Nissan Frontier 2024. Conhece? Não tem que conhecer. São muitos itens de série exclusivos que você não encontra em nenhuma outra. Só ela tem, por exemplo, a exclusiva suspensão traseira Multilink, uma tecnologia japonesa de ponta que faz qualquer terreno extremo parecer um tapete. O que mais tem? Com a Nissan Frontier, até as ofertas são desenhadas para você. Você pode garantir hoje a sua Nissan Frontier na versão ataque, a partir de R$ 225.690,00, mas taxa zero em toda a linha, gente. Olha como ela é maravilhosa. Tem um conselho? Vou te dar. Passa já na concessionária Nissan mais pertinho de você e garanta logo essas condições especiais. Essa oferta é por tempo limitado, viu? Então, corre Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. Linda, né? A realidade do homem no campo hoje em dia, aqui em Goiás, é outra, gente. Desde a criação do Batalhão Rural, os índices de criminalidade diminuíram bastante. Antes, o produtor tinha que viver com a porteira e as portas trancadas, pelo menos as sete chaves. Agora, a tranquilidade impera, porque ele sabe que só precisa chamar a patrulha rural e ela chega em pouco tempo. É no Parque Agropecuário de Anápolis que fica a sede da 2ª Companhia do Batalhão Rural da Polícia Militar. Nesta sala, é feito o monitoramento da zona rural de 23 municípios da região central de Goiás. Os policiais militares ficam atentos em tudo o que acontece nas fazendas, sítios e chacras. O computador é um aliado para o trabalho preventivo da PM. De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Anápolis, a parceria com a Polícia Militar tem rendido bons frutos. É que a criminalidade no campo reduziu drasticamente. Vivíamos com uma insegurança muito grande, índice de criminalidade ativos aqui que dava preocupação aos produtores rurais. Nós assistíamos um êxito rural em virtude da insegurança que vivíamos na zona rural. Os proprietários se sentiam muito inseguros, com várias incidências de assalto, essas coisas. Com relação a quando nós abraçamos essa causa, desde a criação desse batalhão rural, nós defendemos muito e fomos agraciados com a ascensão do governador Ronaldo Caiado ao governo do estado de Goiás. E ele, de imediato, atendendo a nossa reivindicação, criou-se o batalhão rural. E de imediato também nós procuramos estar se aproximando o máximo possível dessa companhia e trazendo-a para dentro do sindicato rural. O batalhão rural da Polícia Militar de Goiás foi criado em 2019. Antes, não se via facilmente viaturas da PM transitando pelas estradas vicinais dos 246 municípios goianos. Agora, a realidade é essa. A polícia está presente no campo para garantir a segurança de quem mora na roça. Uma rotina comum dos militares é a visita nas propriedades. A equipe foi até a fazenda do seu João Bento, um senhorzinho sorridente, alegre, que vive na zona rural de Anápolis. Os policiais são sempre bem-vindos e até são convidados para tomar um café, passado na hora, com aquele pão de queijo quentinho, feito com ovo caipira. A proximidade entre a comunidade rural e a polícia tem surtido um efeito positivo. O seu João que o diga. Bom demais da conta. Bom mesmo. Está seguro, graças a Deus. Antigamente não era tão seguro a zona rural, não? Não, não. De jeito nenhum. Agora acabou. Pode doer tranquilo. O bandidário sumiu? Sumiu, graças a Deus. Isso sorveu algum tipo de movimentação estranha aqui na propriedade? É só liguei, gente. Na hora? Na hora. Não, mas por aqui. Toda propriedade cadastrada pelo Batalhão Rural recebe um número. Essa aqui é a número 010, através do Sindicato Rural de Anápolis e Sistema FAEG-SENAR, em parceria com a Polícia Militar. Caso o fazendeiro ou caseiro perceberem algum tipo de movimentação estranha na propriedade, é só ligar para a Polícia Militar. Com esses dados, então, através desse cadastro, a polícia já sabe, então, a foto do fazendeiro, do proprietário, a marca do gado, os bens como relação, por exemplo, de máquinas. E com a geolocalização precisa, em pouco tempo, os policiais conseguem chegar na fazenda e fazer o atendimento da ocorrência. Só no município de Anápolis são mais de 1.300 propriedades cadastradas no Batalhão Rural da PM. E esse trabalho teve resultado. De acordo com a Polícia Militar, de janeiro a junho do ano passado, em todo o Estado, foram registrados 63 roubos a fazendas e, no mesmo período deste ano, 43, redução de 32%. Neste período, em 2022, foram 2.232 furtos contra 1.865 neste ano, redução de 17%. A polícia registrou 376 furtos de equipamentos elétricos, de janeiro a junho do ano passado. Nos seis primeiros meses de 2023, foram 233, 38% a menos. Em todo o Estado, de janeiro a junho do ano passado, foram 31 homicídios. E neste ano, 28, redução de 10%. Agora, o que chama a atenção é a quantidade de foragidos capturados na zona rural. De janeiro a junho de 2022, foram 144 prisões. E neste ano, 231 pessoas foram recapturadas. Um aumento de 60% de prisões de foragidos, que estavam se escondendo em propriedades rurais. Hoje, o Batalhão Rural é o maior da PM Goiana. A estimativa é de que Goiás tenha mais de 141 mil propriedades. Destas, mais de 78 mil já são cadastradas e monitoradas pela polícia. Em quatro anos, a redução de roubos no campo foi de 80%. Isso, para nós, é um dado bastante expressivo, tendo em vista que o roubo, a propriedade rural, ele causava muito espanto, além da violência em si, para com as vítimas, mas não só para com as vítimas, mas também para com a comunidade local. A gente muda de assunto agora para falar que em Goiás, a colheita da safrinha do milho chegou a mais de 90% das áreas, com média geral de produtividade que empata com os custos de produção. Já a colheita do algodão ultrapassou em 67% na safra 2022-2023. Para falar mais sobre esse assunto, a gente está aqui com o coordenador institucional do IFAG, o Leonardo Machado, que você já conhece muito bem, é nosso parceiro aqui. Leonardo, vamos falar primeiro do milho, né? A expectativa, ela realmente bateu. É bom a gente falar dessa produtividade aí, né? O que que teve de diferente nessa safra em comparação à outra? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Então, o que que a gente teve de importante nessa safra, 23 da safrinha que a gente está colhendo agora, finalizando a colheita, né? É uma produtividade muito boa, né? Temos produtividades aí, em média, no estado, acima de 110 sacas, o que foi muito bom para um custo de produção alto e para um preço não tão bom, fazendo com que o produtor aí não saísse praticamente no prejuízo. Então, a gente teve uma produção aí, no total, perto dos 10,5 milhões de toneladas. O estado de Goiás foi um dos principais estados produtores de milho safrinha nesse ano e agora o desafio é a comercialização, né? Metade ainda não foi comercializado, temos dificuldade de armazenamento, onde o produtor vai ter que ficar muito atento para ter uma rentabilidade um pouco melhor nessa safrinha. A gente teve um ano mais quente, né? Em comparação ao ano passado e isso, o tempo, ele ajudou porque tem previsão de chuva. Agora, chuva numa época de estiagem, numa época de seca. Isso vai interferir nesse armazenamento? Quando a gente fala de uma produtividade desse valor, né, de 113 sacas por hectare, a gente percebe que foi tecnologia implementada pelo produtor, com certeza favorece isso, e o clima. Então, a gente teve um clima favorável para a safrinha, tanto o plantio quanto o desenvolvimento. E a gente conseguiu na produtividade. E agora, a preocupação é, porque a gente tem, infelizmente, milho armazenado a céu aberto, a capacidade de armazenamento, ela não consegue atender a nossa totalidade. E aí, esse milho, se a gente tiver uma chuva, a gente pode perder um pouco de qualidade. Então, o momento agora é que a gente não... Não seria interessante essa chuva para atrapalhar esse milho. E aí, consequentemente, a gente vai ficar na expectativa para que a gente tenha armazenamento eficiente da nossa produção. Agora, Leonardo, falando de equilíbrio de mercado, Tanto que a gente teve aí uma expectativa superada, até por conta da produtividade. O produtor goiano, ele tem optado bastante por outras culturas, como o sorgo e o girassol na safrinha. Isso é positivo também para o milho? É positivo porque a gente consegue ter uma produção mais diversificada, né? Tanto na questão do sorgo, quanto na questão do girassol, que são ferramentas que podem para o produtor fazer uma rotação na sua cultura, né? A gente sabe que se plantar só de milho, só de milho constantemente, a gente acaba tendo algumas dificuldades. Então, se ele conseguir mudar a cultura, é interessante. Principalmente o girassol, que é uma opção interessante, uma opção rentável, para que o produtor consiga fazer suas rotações de cultura. Tá certo, né? Muito obrigada, viu, pela sua vinda aqui. Que bom a gente ter esses números positivos no mercado dos grãos e também a gente falar do algodão aí, que o algodão cresça cada vez mais. Quem sabe a gente ocupe esse primeiro lugar, que hoje é do Mato Grosso, mas a gente vai jogar aqui para o lado. Obrigada mais uma vez pela sua vinda aqui. Obrigado a vocês, sempre estou à disposição. E esperamos aí uma próxima safra produtiva. A gente está há 30 dias da próxima safra, né? Então, esperamos que no próximo ano a gente tenha números ainda melhores. Tá certo, obrigada, viu? Gente, deixa eu chegar junto aqui de você, porque eu tenho um recadinho para você que adora queijo. Você já ouviu falar nos queijos suístos, né? Maravilhosos. E sabia que eles são produzidos aqui em Goiás também? Pois é, é possível sim. Uma queijaria de ouro verde de Goiás importou a receita tradicional da Europa e oferece um produto de qualidade. Quem conta essa história para a gente é ele, Gabriel Almeida, meu amigo, que eu tenho certeza que aproveitou muito essa matéria. Vamos conferir? Já ouviu aquela história que o que é para ser seu vai ser? Pois é. Foi na Suíça, durante uma viagem de férias, que a Rosana conheceu Tino, um suíço raiz. Ele morava nas montanhas, um lugar de difícil acesso, que até hoje não é possível ir de carro. Mas foi lá, do outro lado do oceano, a mais de 9 mil quilômetros de distância, que os dois se conheceram há 14 anos atrás. Na final, ela me importou. Já no Brasil, Tino foi trabalhar como engenheiro, mas não estava contente com a rotina. Tino, que aprendeu a fazer queijos desde pequeno, teve a ideia de montar sua própria queijaria suíça. Mas as condições do Brasil eram bem diferentes. No início, ele comprava leite de criadores da região. Na terceira remessa de queijos produzidos, eles perceberam que o queijo precisava ser de vaca gersi. A leite vem da vaca gersi, porque é mais sólido na leite. Os micro-organismos, eles falam fermento, elas vêm da Suíça. A coalho vem da Suíça, tudo natural. Como a fazenda não tem tamanho suficiente para uma produção de leite em grande escala, a solução foi alimentar as vacas com capins diferentes dos encontrados em pastos do Brasil. Tino alimenta as vacas com o capiaçu e o curumi. Na época da seca, nós trituramos todo dia, fresquinho no coxo, capiaçu. Esse é um capim alto, nós trituramos, para ela ter alimentação suficiente. Com uma estrutura pronta e com leite de qualidade, o casal começou a produzir cinco tipos de queijos diferentes. O produto é vendido em Goiânia e aqui, na fazenda. Eu até tentei descobrir a receita, mas não consegui. A receita de queijo suíço é a receita da Coca-Cola, quem tem não fala. Isso sempre vai pai para filho, essa é uma tradição na Suíça. E para mostrar que cada animal desse é tratado de maneira individual, cada um tem um nome. E a Maria Clara vai falar para a gente agora. Vamos lá, Maria Clara, começando por essa. Natasha, Martina, Rainha, Sofia, Antonella, Juína, Jordana, Alegria, Laila e Duquesa. Aqui a gente acaba criando um vínculo muito grande com o animal. A gente conhece individual cada um, né? Cada um tem seu jeitinho, a gente vai criando um amor muito grande por eles, porque todo dia está junto, ajuda a alimentar, cuida de um machucadinho. Outra decisão dos empreendedores foi transformar a propriedade em um local de visitação. A gente cuidar no dia a dia com esse amor, com esse carinho, para quando vocês virem aqui nos visitar, vocês também poder participar desse dia do animal, se eles estão comendo, está aqui, a gente está junto, eles não se assustam. Vão continuar a rotina deles junto com a gente, as crianças adoram, estão fazendo carinho, né? Pode dar mamadeira para os bezerrinhos. Então essa é a ideia, de trazer as pessoas socializando com os animais, porque tem criança que não sabe nem de onde vem o leite. Como a gente já conheceu toda a estrutura e como fazer os queijos, a gente vai agora degustar. Nós vamos cortar agora o queijo gruyé. É um queijo que está com a maturação de um ano e sete meses. Então é fantástico, é uma delícia. Vamos cortar ele aqui então. Esse queijo, ele demorou um ano e sete meses para ficar pronto. É um processo longo e demorado, né? É um processo que todos os dias a gente cuida dele, né? Tem uma maneira correta de lavar esse queijo, limpar ele, cuidar da casca, vira. Então é uma criança de todo dia, viu? Ele é muito tradicional, conhecido mundialmente, né? Ele tem um tom muito adocicado, tá? Você pode ver que ele tem uma textura bem firme, apesar da maciez que vem do nosso leite, que dá um diferencial, que tudo isso muda. É uma receita original, com micro-organismo da Suíça, mas o leite faz toda a diferença. A região, a maturação, o capim, o leite da vaca. Então ele é bem cristalizado. Quando você coloca ele na boca, ele é muito doce. Você sente os cristais quando você vai mastigando. E esse finalzinho dele tem uma picância deliciosa, que você sente uma mistura de doce com picância. E é um queijo totalmente diferente dos queijos que a gente compra tradicionalmente aí na rua, né? Eu percebi que ele não é duro, mas ele meio que derrete ali na boca, né? Ele derrete. A variedade e o gosto impressionam, mas um deles revela a homenagem que o casal quis fazer para o nosso estado. É o chamado queijo goiás. A descrição diz que se trata de um queijo semi-duro, de textura macia, com sabores e aromas de coalhada e creme de leite fresco. Tem também um toque frutado, que remete às frutas vermelhas do cerrado. Trata-se de um queijo que leva quatro meses de maturação. Claro que eu experimentei. Você vai colocar ele na boca, vai espalhar ele, suja a sua boca toda, tá? Depois que você espalhou, você sentiu a textura, você viu que ele é muito mais macio, cremoso, amanteigado. É fantástico! E não tem nada a ver, como eu repito aqui, tem nada a ver com o queijo que a gente encontra ali na rua, aquela mussarela tradicional. E ele é bem mais forte do que o gru. É, o sabor é marcante, né? E para finalizar o nosso tour aqui pela queijaria, nós somos recebidos aqui com esse almoço. Tem um queijo já sendo derretido aqui, um frango aqui em cima. Todo mundo que vem aqui recebe esse tratamento, seu tio? Sim, Gabriel. Todo mundo recebeu esse raclete, esse almoço, ou, de repente, janta, desse jeito. Raclete, uma tradição muito, muito antiga na Suíça. A história fala, no inverno, nós comemos batata inglesa, porque nós comemos mais batata do macarrão. Nós não comemos tanto arroz igual vocês. Então, está aí comendo batata quente com queijo frio. Até eles descobrirem, colocam pedaços de queijo na perda do forno de lenha. Eles viram, começa a derreter, o raclete nasceu. Então, está aí, coloca queijo quente em cima da patata quente, acompanhando pitlis, bobrinha. Essa é uma coisa que vai hora em hora, deixa a brosa em dia, toma um vinho, o pelisco de novo. Eu vou almoçar agora e, ó, até a próxima, gente. Até mais. Ai, gente, que delícia! Fiquei aqui com água na boca. Não só eu, todo mundo ali em cima, viu? Ficou com água na boca. Gabriel, você aproveitou, hein, Fiote? Um abraço para esse casal maravilhoso, viu? Parabéns. Eles foram visionários, eles empreenderam, vieram para cá, acharam propriedade e empreenderam no agro. Parabéns. É lindo de ver o cuidado, o carinho que vocês têm desde o manejo com os animais até o preparo final e o produto ali na mesa do consumidor. É isso aí, é comendo, é consumindo produtos de alta qualidade produzidos aqui no nosso estado. Exato. Agora eu quero falar com você, produtor rural. Você que acompanha o AgroRecord e trabalha com o campo sabe que precisa cuidar muito bem daquilo que cuida do seu patrimônio, as máquinas. E falando em máquinas, não poderia deixar de falar da SomaFest, que tem mais de 50 anos de experiência e conta com tudo o que você precisa para a sua lavoura. Na SomaFest, você conta com assistência técnica de mecânicos treinados em fábrica, estoque de peças e lubrificantes originais Macei Ferguson. Bactericida DieselGuard, aditivo super concentrado Diesel Pro, solução arrefecedora MF colante, discos e mancais de grade baldã e muito mais. Gente, faça uma visita em uma das unidades ou mande agora mesmo o WhatsApp para falar com o time SomaFest pelo WhatsApp que aparece aí na sua tela. É o 629-9251-3818. Porque você já sabe, SomaFest, quem é do campo, conhece. Mais um intervalinho aqui, você sabe que é muito rápido, né? Dá tempo ali de chamar os amigos, a família e falar, ó, hoje tem receitinha que eu aprendi no AgroRecord. Depois do intervalo, a gente vai ter a cotação da semana de mercado e tem também a nossa receita de domingo. Dessa vez é uma panelinha com bacon, linguiça, carne de sol. Hum, já estou com água na boca aqui, gente! Estamos de volta com o AgroRecord deste domingo. Lembrando que é importante você participar aqui com a gente também, viu? Tem alguma dúvida aí? Tem algum problema na sua plantação, naquele pezinho de tomate, pezinho? De alguma coisa que você plantou e não está pegando? Manda, ó, o telefone está aí na sua tela, manda para a gente, fez a receitinha, quer compartilhar com a gente como ela ficou? Até mais bonita às vezes que a nossa, que a gente mostra aqui. Manda também, viu? É muito importante. Só reforçando que o programa vai na íntegra, logo após a exibição, para o YouTube Record TV Goiás, aí o nosso canal oficial. Você pode rever e compartilhar as nossas reportagens. Vamos dar uma olhadinha no mercado agropecuário agora? Agora, vamos ver as cotações e a gente já começa aqui na tela com a cotação do milho. O preço médio semanal da saca de 60 quilos está sendo negociado em Caçua, R$ 37,75. Em Jatai, R$ 38,45. A variação da semana do milho em Goiás é negativa, 2,1%. Vamos dar uma olhadinha agora na soja. Saca de 60 quilos está sendo negociada em Cristalina, R$ 127,75. Mineiro, R$ 123,00. Variação da semana da soja positiva, 1,3%. Vamos dar uma olhadinha na cotação do boi gordo, então, gente? O preço médio da Arroba à Vista em Goiânia está sendo negociada R$ 207,50. Em Mozarlândia, R$ 209,62. A variação da semana do boi negativa, 2,7%. Eu quero reforçar para você, você ainda não sabe, a melhor picape você vai encontrar. Sabe qual? Aí, linda, né? Na sua tela, Nissan Frontier 2024. São muitos itens de série exclusivos que você não encontra em nenhuma outra. Só ela tem, por exemplo, a exclusiva suspensão traseira Multilink. Uma tecnologia japonesa de ponta que faz qualquer terreno extremo parecer um tapete. Gente, quer mais? Eu trago para você. Com a Nissan Frontier, até as ofertas são desenhadas para fazer mais. Você pode garantir hoje a sua Nissan Frontier na versão ataque, a partir de R$ 225.690,00, mais taxa zero em toda a linha. Quer um conselho meu? Primeiro, olha. Olha que beleza. Faça agora numa concessionária Nissan mais perto e garanta logo essas condições especiais. Essa oferta é por tempo limitado, viu? Então, corra! Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. Gente, domingo é dia da nossa receita e dessa vez é uma panelinha. Eu adoro panelinha, né? Todo mundo aqui gosta. E essa panelinha vai, olha só, bacon, linguiça e carne de sol. Não tem jeito de sair errada, não. E ainda com muito queijo. Só de falar já dá muita fome e água na boca. E quem vai ensinar a gente tanto a fazer a panelinha como vai cantar muito, animar o nosso domingo é ele, Eduardo Perrot. E nesse domingão, nós estamos chegando na casa de um cantor. Ele nasceu em Goiânia, mas viveu boa parte da vida no Parazão. Quem será ele, hein? Já vi que o portão está aberto. Ele está esperando a gente. Vamos tentar abrir aqui. Ô, de casa! Ó, está aberto. Eu que não sei abrir o portão da casa dos outros. Opa! Como é que você está? Joia? Oi, querida, tudo bem? Joia! Teve show ontem? Sim, com certeza. Mas deu para você acordar hoje? Já deu uma descansada bastante, já estava aguardando vocês. Show de bola! Podemos entrar? Já está a zera de novo. Chega para cá. Que casa enorme! Legal, né? Quem mora aqui com você? Então, aqui mora eu e o Liberato, o tio meu. Está solteiro? Sorteiraço! Que isso, hein? Ó, vamos conhecer sua casa, conhecer aqui tudo. Eu quero saber, a cozinha está ali. Quem que você geralmente recebe na cozinha? Então, na cozinha eu não sou muito fã de muita gente ali especulando o que eu estou fazendo. Você não gosta? Não, mas você é especial, que você eu faço questão de me acompanhar. Não, mas é que eu te entendo. Também não, é muito difícil, né? As pessoas em cima. Sim. Tira o dom. Sim, tira o dom. É bom a galera ficar aqui na sala tomando uma enquanto a gente está lá fazendo a comida para ninguém dar pitaco. Na hora que estiver pronta é só saborear. Ah, então você é daqueles que gostam só de chamar o povo para comer. Isso, eu gosto de preparar tudo. E na hora, gente, bora, está pronto o jantar, o almoço. Eu te entendo. Vamos conhecer sua cozinha. Uma cozinha enorme. E a gente quer saber de uma coisa. Você vai fazer hoje de uma panelinha. Isso, panelinha mix para a galera. Uma receita própria que eu aprendi. Sei muito tempo morando sozinho, né, gente? Longe do pai e da mãe. A gente vai aprendendo aí coisas novas. Mas que história é essa? Você nasceu em Goiânia? Foi embora para o Parazão? Foi embora para o Parazão, na verdade, com meio de idade. Morei em Conceição da Araguaia durante muito tempo. E aí, quando você falou assim, eu acho que eu quero ir embora para Goiás. Foi o seguinte, eu comecei a cantar um pouco tarde, né? Por mais que eu sempre gostei de música, eu comecei a cantar com 17 anos de idade. Então, aí, na época que veio grandes artistas como Jorge Matheus, Gustavo Lima, foi onde aflorou bastante. Falei, vou para Goiânia. Eu também canto. E eu comecei a cantar lá na minha cidade, né? Fiz alguns shows lá e tal. Tive uma dupla lá também com um amigo meu. E de lá despertou, eu vim para Goiânia e estou aqui até hoje aí cantando pelos bares, boates. Eu não vou mais me esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijou outra boca Dizer que já tem mais de ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Olha, então se você está conhecendo o Eduardo Perrot agora ou se você já conhece e está afim de aprender essa panelinha mix caneta e papel na mão ou celular na mão para anotar essa receita que eu fiquei sabendo que é muito boa Uma delícia, viu? Panelinha para quatro pessoas Dois copos de arroz 400 gramas de carne de sol 500 gramas de linguiça de porco 200 gramas de bacon Uma cebola inteira Dois tomates Duas cabeças de alho Mussarela Primeiro passo, o que fazer? Então, a gente vai fritar as carnes, né? O bacon e o alho Você já deixou a panela fritando? Sim, já deixei a panela esquentando ali Eu vou ensinar um jeito para a galera de casa e para você também, se você não souber uma forma bem legal de descascar o alho bem prático aí que é uma dica para a galera de casa que vai agora cozinhar Já queremos saber Eu geralmente pego uma vasilha bem resistente que tem uma tampa A gente pega o alho tira ele, dibuia ele não precisa descascar totalmente mas você joga ele aqui dentro e tal, tá vendo? Ele não tá descascado Aí a mágica acontece agora Você tá brincando Quero nem ver Olha lá Já tem alguns descascados Já sai todo descascadinho Aí você aproveita os que já foram descascados naturalmente Isso, já tira Depois você pega dá mais uma batida ele já sai todo descascado A frigideira já está no fogo com um pouquinho de óleo e agora vai o bacon Isso Manda ver o bacon Vamos fritar esse bacon deixar ele bem fritinho bem crocante depois a gente vai colocar ele no meio do arroz Próximo passo A gente vai fritar a linguiça agora também já deixar tudo no ponto E daqui a pouquinho vamos introduzir cebola vamos introduzir a carne de sol também os tomates O bacon deu aquela dourada a linguiça ainda continua no fogo a água do arroz ainda está fervendo e eu quero saber agora o que acontece nesse prato Agora nós vamos tirar o bacon que ele já está bem fritinho Na própria gordura do bacon a gente vai agora fritar a carne de sol O cheirinho, gente, tá incrível Ele já tirou a linguiça tá tirando agora a carne de sol já está quase para colocar o arroz Exatamente Agora a gente vai fritar o alho fritar o alho fritar a cebola e também depois vamos jogar o tomatinho Olha, ele está utilizando a manteiga do bacon e que também foi a mesma manteiga que você fritou a carne de sol Isso, exatamente A manteiga que a gente tira do bacon já utiliza para fritar a carne de sol e também o arroz que vai ficar uma delícia Então é o segredinho do arroz Isso, isso dá um gosto diferente Então manda ver Agora ele vai colocar o arroz para cozinhar juntamente ali com o alho e com a cebola Menino, mas esse cheiro está estrondoso Uma delícia, não está, Jaque? Está bom demais Nossa Senhora Lembra qual música agora assim para você cantar para a gente? Vamos modão, né? Manda ver então Agora é a hora que ele vai colocar então as carnes no arroz e ele ainda não colocou a água Por que você não colocou a água ainda? A água vem por último, né? Que agora a gente vai mexer tudo juntar tudo aqui agora Vamos colocar a carne por último que é onde ela vai ficar aí cozinhando por uns 30 minutos até secar a água Oi Eduardo, eu fiquei sabendo que você tem um estúdio em casa Sim, exatamente Tem um estúdio, produzo, componho E é lá que você treina, que você ensaia? Sim, sim, legal Hoje em dia tem muito falado do home office, né? Então hoje em dia eu estou com um estúdio em casa para eu mesmo produzir, eu mesmo compor Fiquei curiosa para conhecer esse estúdio aqui na casa do Eduardo Deixa o arroz cozinhando aí que a gente volta já Vamos lá Enquanto a panelinha está no fogo o cheiro está ficando bom, hein? Gente, eu quero saber tudo do Eduardo Eduardo, o povo quer saber Vai ter show? Vai ter gravação? Onde a gente te encontra? Fala galera Fala galera, é o seguinte Show está chegando A gente também acabou de lançar uma música nova nesse novo projeto solo, né? Eduardo Perrot E vocês já podem até pesquisar essa música lá O nome dela é Dona da Minha Brisa Primeiro lançamento do Eduardo Perrot Quem te influenciou? Que você falou, quero cantar igual ele Então, meu primeiro contato com a música foi lá em Conceição do Araguaia, né? Era bem novo Foi no show do Christian Ralf Foi a primeira vez que eu vi um show de perto Aquelas luzes, aquela coisa e tal Na pecuária Eu me enlutei com aquilo ali Daí pra frente É isso que eu quero pra mim E um dia eu vou estar lá em cima Canta mais outra pra gente? Vamos lá, agora Vamos ver Eduardo Perrot Alviro na réplica pra vocês Fala assim, gente Tô afim na disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz um pouco Canto Vem, vem Caraca Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimentos Agora sim A panelinha tá quase pronta Mas deu o tempo de mais uma Vai dar pra você cantar agora A sua música Fala um pouco Sobre essa música Então, Jaque Essa música é uma música Muito especial Essa música Eu compus ela Há uns três anos atrás Com os compositores aí Ti Soares e Léo Soares Que hoje são grandes Compositores Com músicas Com Henrique Juliano Gustavo Lima Jorge Mateus E outros mais E a expectativa é muito grande Em cima dessa música Porque é a primeira A primeira que a gente Tá lançando aí E é uma pegada bem animada Pra galera curtir bastante Vamos embora assim Juro eu larguei De vez parei Não quero mais aquela vida Pra mim outra vez Agora eu sei Que me enganei Foi só meu coração Com a certeza de um talvez Mas hoje não te troco Tô nenhuma putaria Olha quem diria Olha quem diria Parceira pé de copo Mas eu vou me alucinar Será que tá pronto? Vamos ver, vamos ver Tá cheirando bastante, hein? Tá E agora? Você vai cortar um tomatinho Que você tinha falado? Vou cortar um tomatinho Finalizar Colocar o queijo E tá pronta A nossa panelinha mix Agora derreter o queijo Tá pronto Derreter o queijo E você vai experimentar A panelinha mix aí Fiquei sabendo que vai ser a melhor panelinha mix da vida Melhor panelinha que vocês já viram, galera E não é propaganda enganosa, viu? Prepare E vem cá Panela cheia, sim Dá pra cantar com a música Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa E essa panela aqui é especial Panela de ferro Que eu selecionei exclusivamente Pra gente fazer a panela Legítima Lembra lá do tempinho da infância? Isso, exato Exatamente E chegou a hora mais gostosa Quer dizer, tudo foi muito bom nessa reportagem, né? Mas na hora da comida é diferenciado Nossa, é o melhor momento é agora, né? Vamos lá então? Simbora Gente, ficou muito linda Por favor, sirva-nos Sirva Vamos lá então Olha isso Que delí... Não, nossa Bem cremoso Bem macio Gente, pode fazer pra toda a família aí Chama os amigos Tá muito bom Parabéns Parabéns Parabéns, viu, Eduardo? A canção que você adora E a canção que você gosta Tá tocando agora Meu bem querer Só falta você Meu bem querer Só falta você Tchau, pessoal Tchau, gente Beijo A Jaque é das minhas Você vê, né? Ela não para de comer Igual eu Quando vou fazer essas matérias Tô comendo ali e entrevistando Comendo e entrevistando Obrigada, viu? Obrigada também ao cantor Todo mundo envolvido nessa matéria Que delícia Faz aí em casa e manda receita pra gente Manda foto, na verdade Receita não Manda fotinho pra gente Da sua panelinha Tenho certeza que vai ficar tão boa quanto Gente, o Agro Record deste domingo Fica por aqui Muito obrigada pela sua companhia, viu? Um excelente domingo Uma semana abençoada A gente volta a se encontrar no próximo domingo Se Deus quiser Até lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau